Oi, menina, gente! E como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sabe que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje. Como vocês já viram pelo título e pela descrição, vai ser um vídeo de receitinha, gente. Vocês sabem que agora a gente tá numa vida fitze. Mentira! Mentira é nada. Come hambúrguer todo dia. Mentira é nada, gente. E a Marta é mentirosa. Com a roupinha da academia, acabei de chegar. E aí... A palavra... Bom, a gente acabou de chegar do treino e eu vou precisar ir na rua pra resolver algumas coisas. E, inclusive, comprar os ingredientes pra essa nossa receita, que é uma trendzinha que surgiu no TikTok. E da última vez que eu pedi pra vocês comentarem aqui o que é que vocês queriam de receita, uma das opções foi... Lidiane, traz receitas do TikTok, receitas virais do TikTok. E eu vou trazer essa, tá? Que nada mais é do que um sanduíche de pimentão! Vou deixar um videozinho aqui do lado, passando pra vocês verem mais ou menos do que se trata. Fiquei ofegante que eu subi a escada. E eu tenho que resolver outras coisas na rua. Eu vou aproveitar passar no mercado, vou levar vocês comigo. E quando a gente voltar, aí sim eu vou fazer a receitinha com vocês, tá? Deixa eu ver nessa sacola aqui, ó. Aqui dentro tem uma roupa que eu comprei pra Clara. Que ela queria uma roupinha de frio. Pra o primeiro momento dela, né? Tipo uma coisa de ir pro aeroporto, mais quenchinha. Aí eu comprei, ó, um casaco bem quenchinho pra ela. E uma calça de moletom rosa também. Porque lá em Recife, gente, não vende essas coisas. E como eu já tenho que mandar outras coisas pra lá, pelos correios, assim, ó, vou comprar eu então, né? Porque eu poderia pedir pela internet, ou sei lá, pedir pra ela comprar. Mas lá não tem roupa assim. E aí acabou que aqui tem bastante, aí eu preferi comprar. Comprei, já ia mandar outras coisas. Vou procurar uma caixa agora. Eita, o que é isso? Meu Deus. Easy! Olha o que acabou de comer. Aqui tá com a cala toda suja. Easy! Easy, mamãe! Aí eu vou procurar uma caixa agora no Soto. Porque caixa aqui em casa aqui não falta, como vocês sabem, né? Daniel é o tarado louco das caixas. Aí eu vou pegar uma caixa pra poder colocar as coisas dentro que eu tenho pra mandar. E ir lá nos correios. Eu vou levar vocês juntos. É um vídeo de receita, gente. Mas o que foi acontecendo eu vou mostrando. Pronto, gente. Eu consegui... Peguei uma caixa qualquer que tinha aqui em casa que cobesse, né? Do tamanho. E aí eu não vou mostrar o que tem dentro, não. Porque esse vídeo vai sair antes de essa caixa chegar em clara. E aí eu quero que ela tenha surpresa quando veja. Vou pedir pra ela gravar pra vocês. Mas a gente botou umas coisas dentro. E Daniel agora tá lacrando aqui. Lacrando! E vamos embora, né? Porque senão já são meio dia. Já tem que ir nos correios. Depois no mercado, voltar pra casa. Ele tá vindo pra vocês. Gravar pra vocês. Alguns momentos depois... Gente, meu coração tá agafado. Acabei de passar por um sufoco. Porque eu não sei se é eu que passo pelo sufoco. É se o sufoco passa por mim, entendeu? Eu tô nos correios, ó. O Daniel aqui. Acabei de chegar na agência. Ele, como sempre, está tonto. Eu tava dentro do carro, do Uber. Aí eu fui fazer a transferência do valor, né? Do Uber pra ele. E o meu celular simplesmente parou. Nossa, parou de pôr. Simplesmente parou de funcionar. Tipo, a rede da internet. Tipo, não dava pra fazer ligação, nada. Ficou sem nenhum pontinho, assim, diária. E eu fiquei com muito medo. Porque tá assolando uma gripe na internet. Brincadeira. Mas tá tendo um problema agora. Que os bandidos estão clonando o número de celular. E através do número, eles pegam. Você fica sem acesso ao seu telefone. Sem nada. E eles conseguem clonar. Entrar no seu Instagram. Entrar em tudo. Ontem mesmo eu tava olhando isso. Que o João colocou na internet. E eu vi. Aí eu fiquei logo com medo. Eu disse, meu Deus do céu. Será que desativaram o meu número? Porque eu tava sem nada. Sem rede, sem nada. Eu nem sei se é assim que funciona, minha gente. Se aparece que tá sem área. Ou se você só vê. Ai, não sei. Tô nervosa. Ai. Tô afabada. Ai, tô afabada. Não é enjoado. Ai, meu Deus do céu. Tô afabada. Mas eu tô aqui com a minha senhora. E a caixa tá aqui. Vou me entregar. E daqui eu já vou no mercado. Depois de muita resenha. Chegamos no mercado. Vim comprar os nossos ingredientes. Ai, o fim da picada. Pra fazer a nossa receitinha de sanduíche de pimentão. Vamos lá na área do pimentão. Pra ver se tem um pimentão grande. Precisa ser grande, meninas. Ó, aqui tem uns pimentões assim, ó. Vermelho, verde, lá lá lá. Mas eu queria só o verde. Que foi com ele que eu vi fazendo. Vamos ver se tem pimentão solto. Eu tô na área do hortifrust, meninas. Onde que fica o pimentão, Daniel? Lá. Mas só fechado? Não tem pimentão solto pra eu escolher? Eu queria escolher o tamanho. Acho que tem do outro lado ali, ó. Vem cá. Tem que ter. Eu tenho que ter direito de escolha. Ali é abacaxi. Ali é pipim. Ó o pimentão ali. Claro que tem. Olha ele aqui. Eu quero um grandão. Segura meus ovos. Você segura meus ovos? Ok. Ó, esse aqui tá babadeiro. E eu vou levar... Tu vai querer um hambúrguer de pimentão? Posso experimentar. Mas você quer um só pra você? Não. Você quer fazer comigo? Isso. Um só? É, porque ele é bem ruim, né? Só um? Ele é péssimo. Todo mundo no TikTok fala que é surpreender de um gosto, que é muito bom. Mas vai ver mesmo, do TikTok. Vamos ver, vamos ver. Ai, Daniel tá me apressando, viu? Eu vim comprar meus ingredientes, ó. Peguei o pimentão. Agora eu vou pegar o peito de peru. Porque na receita pede... Cadê tu, peito de peru? Vem, bora. Tá com essa caixa o quê? Vá... Não, o ovo tá dentro. Já azeite tava vazia. É... Na receita pede peito de peru. E depois normal, alface. Gente, é um hambúrguer. É um sanduíche. Normal. Pega, pega. Pega. E se faz feliz? Faz. Tá, ó. No outro vídeo perguntaram. Meu Deus, Daniel, eu tenho que se tratar com esse negócio da caixa. Gente, pra quem não entendeu, ele tá pegando caixa pra fazer o Halloween. Exatamente. Tipo, ele não é louco não, tá? Quando chegar no Halloween, vocês verem aquela obra de arte. Aí você vai dizer, poxa, valeu a pena pegar caixa. Isso, exatamente. Ó, eu cheguei agora aqui na seção dos frisos. Aqui é açaí, né, minha gente? Então, não tem, tipo, aquele lugar que corta na hora. Então, eu tenho que pegar assim. Eu só tô vendo aquela opção. Será que tá bom? Acho que sim, né? Peitinho de peru. Vou levar esse aqui, ó. Esse parece que tá bom. Esse não é não, ó. Ah, é peito de frango. Não tá tendo peito de peru, gente. Então, vai ser isso aqui mesmo. Tudo bem, né? Ok. Aí, na receita, pede pra voltar creme cheese. Eu não vou colocar porque eu estou de dieta. Eu vou colocar ricota. E vai ficar bom do mesmo jeito. Vai. É isso. Acabou os ingredientes. Eu acho até em casa. Acabei levando, gente, o creme cheese. Daniel falou que já que não vai ter pão, que tem é o creme cheese. Então, vamos pro caixa? Bora pegar caixa. Gente, eu fiz umas comprinhas, além dos produtinhos lá pra receita, que eu vou acabar mostrando aqui nesse vídeo pra vocês também, porque é um vídeo de receita. Mas, eu mostro tudo pra vocês. Então, até chegar a hora de fazer essa receita, já vou ter feito um vlog. Daí a pouco eu mostro. Mas eu queria mostrar pra vocês o meu almocinho, ó. Temos arrozinho com brócolis e um purê, franguinho assado, feijão com bastante, legume e também uma saladinha só de tomate mesmo. O alface acabou, aí eu fiz só de tomate. Eu tô tomando, gente, olha aqui a quantidade que eu tô tomando no almoço. Três dedinhos de Coca-Cola. Lidiane, por que você está de dieta? Não. Ah, Coca-Zero, tá? Você está de dieta? Não, é porque eu não tô aguentando tomar um copo de refrigerante. O Dan toma um copo normal. Eu não consigo tomar. Então, eu tô tomando três dedinhos e da Coca-Zero, que eu vi que é melhor do que você tomar o suco e encher de açúcar. Posso almoçar, sem ser gravado? Pode. Tá ótimo. Ó, no mercado, então, eu comprei essas coisas que eu mostrei pra vocês lá mesmo, não foi muito, foi só o ovo mesmo, pra casa, não é pra receita. O pimentão grande, o peito que não foi de peru, foi de frango e o cream cheese pra colocar dentro. Eu passei dentro dessa lojinha aqui, ó, terruia, 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 perfumaria e comprei umas coisas que eu vou mostrar pra vocês também, que não tem nada a ver com a receita, obviamente, mas eu vou mostrar. Ó, fiz um estoque de lenço umedecido. Comprei dois desse pacote aqui, gente, que vem 120 unidades, estava R$6, R$5,99. Eu comprei dois, ó. Para estocar, porque lenço umedecido é uma coisa que eu uso muito aqui, pra tirar maquiagem, pra limpar a mão, pra limpar o rosto de Chanel também, que ela vem sujando, então comprei dois. Pra limpar o? Pra limpar tudo. Comprei esse, esse doublezinho aqui de, como é que fala, de desodorante da Giovana Baby, que estava R$10,00 nos dois, então gostei, vai render bastante, porque a gente usa desodorante areozol, mas é sempre bom ter assim também. Dica, meninas, pega o, o, como é o nome disso? Lenço umedecido. Lenço umedecido, você dobra, coloca papel higiênico embaixo, você limpa onde você quiser. Entendi. Comprei também... Porque o papel higiênico pode cortar e você enfiar o dedo no cocô, aí você tem que passar com isso aí junto. Comprei também essa saboneteira aqui, bem fulereba mesmo, só pra colocar meu sabonete no banheiro, porque eu não tenho saboneteira lá e o meu sabonete ele fica escorregando toda hora onde eu tô colocando. Então eu comprei esse aqui e comprei também esse triozinho aqui de escova de dente, pra poder ter aqui em casa, né? Às vezes vem uma visita, alguma coisa assim, tem um pacocinho de escova de dente aí. E também tem luvas, porque eu estava sem luva, acabei comprando uma luvinha assim, normal mesmo, né? De afazeres. E foi R$3,50 e passo de dente. Foi, tomaram? Pronto, não falaram mais nada. Agora vocês só vão me ver na hora de fazer essa receita, que é muito difícil. É só montar o sanduíche. Amanhã. Vamos lá então, fazer a nossa receita. Gente, hoje já é outro dia, não vou estar mentindo pra vocês, entendeu? Realmente. Ontem eu tive alguns afazeres e aí não tive como completar a receita, mas estou aqui, meninas, pra poder fazer com vocês hoje. E é muito simples, porque é só uma montagem, não é nada que vai pro fogo, né? Não, gente. É bem simples mesmo. Então, ó, pra começar, a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é lavar o meu pimentão, né? Eu comprei ele no mercado ontem, eu nem falei pra vocês quanto que custou. Esse pimentão aqui deu R$2,76. O quilo do pimentão lá no mercado estava R$9,45. E eu quis pegar um bem grande assim, porque a real dessa receitinha, basiquinha, é que é pra parecer um pão. No lugar do pão, a gente coloca o pimentão, até rimou. E esse aqui é bem grande, gente. Olha aqui, perto da minha cara. Olha aqui o tamanho. Quase o tamanho da minha cabeça. E eu tive que pegar um bem bonitinho assim. Vamos lavá-lo, higienizá-lo, por dentro e por fora, e tirar as sementes. Porque o que dá o gosto amargo do pimentão é aquela partezinha branca de dentro e é semente. Eu vou tirar aqui bonitinho pra vocês verem. Então, eu vou partir ele ao meio. O nosso pão pimentão. Ó, tá vendo que vem toda essa parte branca aqui de dentro? Essas bolinhas aqui, a parte branca, a gente tira tudo. Então, eu vou tirar bonitinho, limpar ele, pra poder a gente começar a montar. Tcharam! Fui pegar meus outros ingredientes, gente. Como eu mostrei pra vocês aí, eu já lavei o meu pimentão. E agora, eu vou preparar a saladinha que vai dentro. Como eu já expliquei pra vocês, é uma receita de sanduíche de pimentão. Então, você coloca dentro como se fosse um sanduíche mesmo. Tomate, alface, tudo bonitinho. Então, eu já peguei, ó, o cream cheese, porque a gente vai passar ele, que vai ser o nosso molhinho do pão. Peguei o nosso peito de frango, tomate e a minha vasilha de alface. Agora, eu vou cortar bonitinho, temperar, pra gente poder colocar dentro. Meu alfacezinho já está lavado, porque vocês sabem, né? Quem acompanha aqui quando eu mostro voltando da feira, já viu em algum vídeo aí, que eu já deixo tudo bonitinho, lavadinho. Então, eu vou só tirar esse meirinho branco, que eu não gosto, e deixar só a folhinha mesmo. O tempero do alface e do tomate, eu vou fazer igual como eu faço na minha salada, que é um pouco de sal, um pouquinho de chimichurri e também limão, que eu adoro o limão. Eu não gosto de vinagre, gente. Eu prefiro mil vezes consumir o limão espremedinho na salada, o Dan já é o contrário. Ele não gosta de limão, ele prefere o vinagre. Mas sei lá, eu acho o vinagre com gosto de álcool, eu não sei. Comenta aí embaixo se vocês também sentem isso, que é o que vocês preferem pra temperar a salada. Eu tô gostando de temperar assim, ele tem ficado bem gostosinha. E aí eu tempero só na hora também, né? Não tempero com antecedência, não estraga. Eu vou cortar em faixinhas. Vamos temperar então, ó. Vou botar o meu chimichurrizinho. Vocês gostam de usar isso, gente, na comida? Se vocês não usaram ainda, usem, porque é muito bom. Ele deixa um temperinho gostoso assim e faz bem também. Vou botar um pouquinho de esfalso só pra dar a liga onde fica a minha mãe. E um limãozinho. Também não vou botar muito pra não escorrer no lanche, né? E vou dar uma mexida assim pra pegar em tudo. Já estou com a minha saladinha pronta, com as minhas verdurinhas picadinhas. Então agora eu vou abandonar essa tábua. Porque é um bom prato de girafa. E vou começar a montar. Sabe o que eu queria? Que não tem aqui em casa, papel toalha. Eu queria enxugar o pimentão por dentro, porque ele tá molhadinho. Eu vou dar uma bastidinha. Eu queria dar uma enxugada pra deixar ele bem sequinho, sabe? Pra passar o cream cheese. Vamos olhar. Chanel já sentiu o cheiro de longe. Não é pra você, Chanel. Você vai comer sanduíche de pimentão? Não vai não. Não vai não. Eu vou usar, gente, duas fatias de peito de frango dentro. Ah, eu só quero falar peito de peru. É porque eu queria peito de peru. Mas eu vou usar duas dentro. Por que, Lidiane? Porque eu tô com medo que seja ruim. E aí, se for ruim, o peito de peru vai dar o trato dele, entendeu? Então eu vou usar duas fatias assim, ó. Ele já vem cortadinho, então é desse tamanho. Por isso que tu veio, né, por causa do cheiro disso aqui. Vou usar duas dessas. O cream cheese. Eu queria usar creme de ricota, né? Mas aí o Dan falou, não, faz do jeito que a receita é. E no TikTok todo mundo faz com o cream cheese. Então vamos lá. Amolecida aqui. Chanel tá aqui no... Chanel tá do meu lado aqui em polvorosa, minha gente. É o cheirinho, bichinha. Você cantou? Você não pode comer. Dá uma amolecida aqui no meu cream cheese. E já vou passar. Eu vou... Ai, gente, eu tô muito medo que seja ruim. Todo mundo no TikTok fala que é muito bom. Mas veremos, né? Eu vou passar assim mesmo, como se fosse uma maionese. Ó, passei nas duas bandas e é um pimentão, minha gente. Grandão. Era maior do que eu imaginava. Passei um ano pra passar isso aqui no... Ai, ia falar pão. E agora eu vou montar, tá? Eu vou botar, então, as minhas duas faixinhas de peixe de frango. Eu vou colocar uma do lado até do outro. E a verdura no meio. Pra poder ficar, né? Realmente assim, ó. Comportando. E eu vou dar uma sacudida aqui. Pra cair um pouco do tempero que eu botei. Gente, tomara que fique bom. Porque eu cheguei da academia e eu tô com fome. Já seria meu lanche. Vou colocar os tomatos também, ó. Um, dois, três. Botar quatro tomatos. Ai, por que não cinco, né? Vou colocar logo aqui. E fechar. Ah, meu Deus. Por favor, que seja bom. Ó. Vou dar uma amassada assim. Todo mundo amassou. Vou amassar também. Tomara que seja bom, por favor. E é isso, gente, ó. Tá aqui. O nosso sanduíche de pimentão. Olha aqui, gente. Nosso sanduba. Eita. Eu vou chamar a Daniel pra experimentar também, minha gente. Meu Deus, é muito pimentão. Socorro. Deixa eu só falar pra vocês que antes de fazer o sanduíche, eu dei uma pesquisada nos benefícios de comer pimentão. E eu fiquei chocada. Tipo, vocês não são o pimentão de caloria. Ele só tem 20 calorias. Ou seja, pode comer pimentão, minha filha. E ele também é um ótimo anti-inflamatório. Ele é bom pra prevenir câncer, Alzheimer, câncer de próstata, inflamações. Ele reduz o colesterol. Ele é um anti-inflamatório natural. Ou seja, se isso aqui der certo, eu não vou ficar repetindo. Não. Se der certo, gente, eu vou tentar incluir o pimentão na minha refeição. Porque é uma coisa que eu não gosto. Eu não consumo pimentão. Ai, tá bom. Mas vamos lá. Sem mais delongas. Vamos experimentar. Ai, eu tô... Gente, eu tô muito assim, tipo... Ai, todo mundo no TikTok fala que é bom. Mas eu não consigo imaginar que seja bom. Porque eu não gosto de pimentão. O cheiro é muito forte. Mas vamos lá. Vai. Vai. Conta até três, chanel, pra mim. Um, dois, três... É muito estranho o anel pimentão assim. Vai. Vai. Um, dois, três. Considerações iniciais. Não é ruim. Eu achei que ia ser ruim. Não é ruim, não. Só que eu tô achando que eu comprei um pimentão muito robusto. Então, eu tô sentindo mais gosto de pimentão do que das coisas que eu coloquei dentro. Entende? Tipo assim, eu acho que poderia ter sido um pimentão mais fininho, com a casca mais fininha. Porque, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem grosseiro, ó. Mas não é ruim. Dá mais uma mordida. É, ó. Não é ruim, não. De verdade. Ele fica um sanduíche, tipo... É estranho, porque faz croque-croque. Porque o pimentão é crocante. Só que... É como eu tô falando pra vocês. Eu vou fazer um segundo teste. Pra poder ver se com a... Com o pimentão um pouquinho mais fininho, eu poderia ter comprado um pimentão menor. Que eu fui na intenção de ser grande, né? Pra ser, tipo, um pãozão. Mas eu acho que ele ficou muito sobressalente, ó. A casca dele é muito grossa, muito grosseiro. Mas eu tô surpreendida. Não é ruim, não. Eu tô, assim, jogada. Eu não vou conseguir comer inteiro, porque é muito pimentão, minha gente. Porque sempre que eu com pimentão, eu fico com azia. Não sei o que que é. Mas eu fico. Então, eu não vou conseguir comer inteiro. Mas, ó. De antemão, o pessoal do TikTok não tava mentindo, tá? Tem um gosto bom. Dá pra comer. Em pequena quantidade, óbvio. Porque eu comprei um grande demais. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá em cima, Daniel. Tá no quarto. Quero que ele experimente. Porque, Daniel, é muito sincero, né? Vocês amaram o vídeo da gente experimentando comidinhas. Eu vou trazer mais vídeo assim, inclusive. Eu vou lá, que eu tô chamando ele. Ele não tá vindo. Tô fazendo de doido. Daniel? Daniel! Oxe, não me responde. Que coisa. Eu quero que tu experimente o sanduíche de pimentão. É que o pessoal confia na sua opinião, né? Nossa, você quer me matar. Pimentão, olha, pessoal. Pimentão, ele é anti-inflamatório. Ele previne câncer de próstata. Ele é um anti-inflamatório natural, tá? Ele previne Alzheimer. Alzheimer, é bom você comer. Tu mordeu isso? Com certeza. Tu tá viva? Tô viva. Tu não trouxe um limpo estômago. O que que é um limpo estômago? Um refrigerante pra descer, negócio, se for ruim. Vai. Dá uma mordida e dá sua consideração. O pessoal acredita em você, hein? Olha, o cheiro tá de um sânduê natural. Vai. Se for ruim, goste. Experimente. O bom é que não tá saindo água. É que o pimentão, ele... Ele solta uma aguinha. Vai. Vai, menino. Morde. Ele dá uma mordida logo grande. Dá uma mordida pequena que se tu não gostar. Vai. Mastiga e fala. Eu ainda não senti o sabor do pimentão. Tá vendo, gente? Vai. Isso aqui é ricota ou creme cheese? Creme cheese. Tá gordo de nada. É, né? Tá gordo de nada. Falta sal aqui. É. Pra ficar bom. Mas é ruim? Não. Não é ruim, não é? Surpreendentemente, não é? Eu tava falando pro pessoal, enquanto eu tava comendo, que talvez eu tenha errado em comprar um pimentão grande demais. Porque eu tô achando ele muito grosseiro. Talvez eu deveria ter comprado um menor, sabe? Tipo com a casca mais fininha. Eu achei esse muito robusto. Mas é crocante? É, ele não tem sabor de pimentão. É, engraçado, né? Porque eu não gosto de comer pimentão sozinho, tipo pimentão na salada, sei lá. Mas acho que se tiver alguma coisa salgada, ele vai ficar delicioso. Tipo uma pastinha de peito de peru, ou então a própria ricota ou requeijão. O próprio sal. É, algumas pessoas no Tik Tok botam maionese, que talvez fique bom também. Não milho que a gente tava comendo, quando o pessoal bota manteiga e sal, não fica gostoso? Sim. Eu acho que se botar uma manteiga derretida, um sal. Um salzinho, né? Mas é porque não é pra ser calórico. Não é pra ser gostoso. Porque esse pimentão aqui, ele tem 20 calorias só, Daniel. Pois eu quero 70 calorias que seja gostoso. Mas qual é o seu feedback final? Ele tá bom, ele tá ruim, não. Era pra ser péssimo, eu tava esperando eu vomitar 3kg aqui, depois de morder isso. Mas é bom, e o pessoal confia no seu tato, no seu paladar. Ah, que bom, que bom. Eu quero? Não tem que botar um sal pra comer, não. Você quer? Eu quero. Então vem pra aqui pra baixo, vem de bora. Daniel gostou, minha gente. Ele quer, ele quer temperar. É que na real, o pimentão, quando você bota ele na salada, você tempera ele junto, né? Tipo com um salzinho, um azeite, alguma coisa assim. Então ele vai temperar e vai comer o resto, minha gente. Daniel gostou. Eita, gente, agora que eu percebi, Daniel falou tanto que não tá sentindo o gosto, é porque é light, realmente. Agora ele tá temperando, ó. Ele gostou, gente. Bora ver com o sal, se vai ficar bom, peraí. Vai, menino, te acalma. Bota um salzinho, bota um chimichurizinho. Eu temperei a salada, Adam, mas talvez tenha ficado pouco, mediante a tanta coisa. Tá faltando sabor, mas tá bem, tipo, não tem gosto de nada, praticamente. Bora ver. Deu uma melhorada? Deu uma melhoradinha. Foi? Com o salzinho, temperinho? Esse temperinho e o sal, o temperinho você pode... Mas não tá delicioso, tá boa de nada. Então aí realmente foi o creme cheese, que acho que o creme de ricota no lugar seria melhor. E aí? Amaram? Gostaram da receita? Gostei de fazer porque não foi uma coisa que vai pro fogo. Foi fácil. Foi só montar. Mas lembrando que vocês podem sim deixar diquinhas de receitas aqui. Principalmente receitas fit, porque a gente tá nessa fase, gente. E não é uma fase não, a gente tá nessa vida. Realmente, entendeu? Eu... Sozinha. A palavra veio... A palavra deu. Eu estou firme e forte, realmente. E aí vocês mandem receitas aí. Tipo, ai Lidia, eu conheço uma receita fit que é muito gostosa. Ai, receita é muito fácil. Mandem aí nos comentários que eu adoro ver tudo. E com certeza eu vou trazer aqui no canal. É isso, gente! O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal. E ativa o sininho pra não perder a notificação do vídeo que tá saindo de domingo a quinta-feira. Muito entretenimento pra vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!